Aqui a gente vai colocar o miojo em água fervente, lembrar para não colocar muita água. Vou colocar a cebola, agora o vinho branco. Vou entrar com o figo, agora vou entrar com as fatias de parno, bem rapidinho, fresca. E aqui já está pronto, posso desligar, aqui está o nosso prato do miojo.